Oi quase lindas e lindas, só não de rosto, hoje nós vamos ter um tutorial super especial de como fazer você divar na fila do SUS, né gente? Isso é muito importante porque até os momentos desgraçados da nossa vida, em que a gente tá todo destruído e perto da morte, já vendo já o paraíso chegando, a gente tem que estar linda, não é isso? Então, hoje nós vamos fazer esse tutorial maravilhoso pra você aprender a ser linda na fila do SUS, na fila de espera, junto das outras pessoas que estão provavelmente mais necessitadas e com mais problemas que vocês. Roda a vinheta! A primeira pergunta a se fazer é, realmente eu preciso do SUS? Aí você vai no seu subconsciente, pensa, 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 e aí você vê que você precisa, porque você é pobre e não tem condição de ir pra um hospital de luxo, um hospital bom, como geralmente eu frequento. As pessoas que estão na fila do SUS, elas não estão daquele jeito que elas mostram, elas costumam aparentar estar muito pior do que o que são, na verdade. Muito dali é maquiagem, pra poder ser atendido primeiro. Então, nós vamos usar da nossa maquiagem, que somos blogueiras, fitness e lindas. Já passei a base, já passei o pó, porque eu não enxergo nada, então eu tenho que passar antes. Na verdade, a gente vai fazer um olho só, vocês vão entender mais pra frente o porquê. Então, vamos começar com esse olho aqui, que é o meu do rosto. A primeira coisa que nós vamos fazer é nosso olho de gato usar olho, como vocês conhecem, né? Então, eu não tenho como fazer aqui agora porque eu não enxergo nada, então eu vou no banheiro e já volto daquele jeitinho que você conhece. Acabei de fazer nosso olho de gatinho, olha só. Muitas garotas vêm até mim no meu Instagram e perguntam Isa, como você faz seu olho de gatinho tão perfeitamente assim? Eu queria dizer pra vocês que é treino, né? Se você não sabe fazer, não faça porque você vai cagar tudo, tá certo? Nós vamos usar uma cor que seja um pouco assim, remeta, assim, sofrimento, dor e um pouco de pancada. Mas, olha, eu vou te dizer logo, se você vai pro SUS só poder resolver seu problema, sua dor de cabeça, sua perna amputada, seu pescoço cortado, seus olhos soltados do rosto, seu filho que morreu, lá só tem dipirona. Então, vai na farmácia, compre logo dipirona e tome, porque é só o que tem no SUS, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, por aqui você já percebe que já dá um pouco mais de peso, né? Dá um pouco mais de peso e mostra um pouquinho mais de sofrimento. Mas temos que amplificar esse sofrimento, porque a gente não vai pra lá pra poder só fingir que isso tá mal. A gente realmente quer mostrar que isso tá mal. Eu uso esse pincelzinho aqui, que ele tem um pouquinho de pincel, e aí dá uma coisa muito assim, um efeito 3D, sabe? Bem esfumaçadinho assim, ó. Que você for espancada, coisas desse tipo aconteceram com você, tá? Aí você passa por cima também, assim, levemente, pra não ficar muito forte, tá gente? Isso aqui pode ser um marido que te bateu, isso aqui pode ser uma briga de bar, com facas e etc. Isso aqui pode ser por causa de um tiro, ou porque você pegou o marido da vizinha. Na boca, gente, eu vou passar um nude, né? Uma corzinha mais tranquila, que mostra um pouco de sangue, na verdade, sabe? Diz que aqui, realmente, você tá com sangue pisado na boca. Ele não muda muita cor da nossa boca, né? Geralmente quem usa isso é a Kim Kardashian, a família dela, a Kylie Jenner. Eu poderia usar a máscara de aumentar cílios, mas só que, tipo assim, eu não vou fazer que nem as blogueiras do Instagram, que elas passam aquelas coisas todas, que a gente vê que não dá resultado nenhum, mas elas acreditam. Eu vou passar um pouco de blush, na verdade, eu achei isso aqui dentro da caixa hoje, eu nem sei se é blush. Se for, graças a Deus, se não for, a gente finge que é. Eu comprei duas coisas que não podem faltar na nossa make da fila dos suns. A primeira coisa é... O que é isso, meu Deus? Esparadrapo. Esparadrapo, ele vai dar uma fixação melhor, né? Aos apetrechos que nós vamos usar. Só deu pra eu comprar isso na nossa make de hoje, porque é a única coisa que tinha, né? E eu fiquei sem pão dois dias por causa disso. A nossa atadura, a gente vai usar um pouco dela pra improvisar uma gaze pros nossos olhos, porque eu não tive dinheiro pra comprar. Olha, a atadura, ela tem essa textura mística, né? Dobra como se fosse um lençol, que eu sei que você não forra a sua cama. E mais uma vez, pronto. Estamos no tamanho correto. O que é que vamos fazer agora? Usar durex. Durex não. Esparadrapo pra poder prender e fixar na nossa make. E não esqueça também que domingo, dia 28, teremos o tão esperado Grammy, que vai ser transmitido pela TNT, né? Na televisão. E eu vou estar fazendo a dublagem. Eu não vou aparecer, tá? Não vão xingar ninguém lá. E vai sair cenas de dublagem, de acordo com o que o evento avança. E no outro dia vai sair a recapitulação do evento inteiro. Então você pode conferir e me acompanhar nas redes sociais. Isso é muito importante, tá certo? Na rede social da TNT. Pronto, gente. Eu fiz como se fosse uma caminha. E aí eu botei o esparadrapo aqui, aqui e aqui. E ele vai ter uma fixação muito boa no nosso olho, né? Que é nosso olho que vai estar doente e precisando de reparo. Pronto, estamos com o olho decepado. Com o murro no outro olho. Agora vamos fazer algo pra poder terminar nossa make. O que é que nós vamos fazer? Pra poder aproveitar essa gásia aqui, porque ela foi cara e não quero usar só um pedaço. Então vamos pegar mais um pedaço e enrolar na nossa garganta. Ai meu Deus. Peraí, Patrick, socorro. Ai meu Deus, ele tá tomando banho. O que é que eu faço? Pega um pedaço generoso e aí você enrola na sua garganta. De forma simples. Soltou, foi? Que porra. Peraí, gente. Soltou tudo. Tá horrível, tá horrível. Peraí, tá horrível. Meu Deus. No trabalho. Sai, me solta. Pronto, garotas. Essa é a nossa make para ir para a fila do SUS. Você vai abalar geral lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? Dá aquele joinha. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL